E aí galerinha do YouTube, tô com mais um vídeo pro canal e hoje eu tô trazendo pra vocês outro lançamento pessoal, o jogo Helion para PC completo pessoal, o jogo é super foda, o gráfico é super sensacional pessoal, e vocês vão gostar, e o jogo é super leve, mas você precisa de um PC melhor, por aí pra rodar, e o jogo pra baixar é apenas 1GB pessoal, 1GB e 3, super leve pra baixar, mas você precisa de um PC médio pra jogar, mas o jogo é super legal pessoal, é, eu digo que se você tiver também um PC fraco, se você baixar, baixar lá os gráficos pra o low, você consegue jogar, mas vamos lá pro tutorial, o primeiro é que eu vou baixar essa pasta aqui, com a imagise dentro, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vai ter essa imagise, o plaza Helion, Se você tiver um Windows 7, vai precisar dar um PC, mas se você tiver um Windows 7, vai precisar dar um PC, mas se você tiver um Windows 8, botão 1 e 10, basta botão direito, montar, ou dar dois clips, Aí depois que você abrir aqui pessoal, você ouvir no setup, executa como administrador, aí pessoal, você cancela a música, pausa a música, o diretor você vai instalar o jogo, deixando no x86 Helion, aqui é, você deixa no HDC mesmo, aí depois, marca essa caixinha pra criar item desktop, e dá um install, Aí depois que você instalar pessoal, vai carregar a barrinha, super fácil e rápido, e instalação super rapidinha pessoal, aí depois vai precisar a aba pra finalizar, se finaliza, mas não vou instalar porque eu já tenho, Mas depois que você instalar pessoal, você vai vir na pasta plaza, da imagise mesmo, e vou vir copiar o crack aqui, bico direito, copiar, venha na sala do jogo, botão direito, abre o local do arquivo, e cola aqui pessoal, Substitua, afina o destino, e continua, Pronto, pode fechar, vem na sala do jogo, botão direito, propriedades, Compatibilidade, marca o campo da cuta, se pagamos com o administrador, aplique, dá um ok, Pronto pessoal, agora pode estar abrindo o jogo aí, vai estar funcionando completo, aí pra você, atualizado em 2017, lançamento aí pessoal, e é isso, esse foi o tutorial de hoje, se vocês gostaram, já deixa aquele like, se inscreva no canal pra compartilhar no próximo vídeo, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau.